O professor doutor Celso Dauré Carneiro, geólogo pela USP, com doutorado também pela USP, foi do IPT, coordenador da Divisão de Geologia e Recursos Minerais, e hoje é nosso professor no Instituto de Geosciências e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ensino e História das Ciências da Terra, que tem o edital aberto até o final do mês, para o mestrado e doutorado. Vamos ouvir o professor Celso Dauré, do Instituto de Geosciências da Unicamp, que vai falar sobre um projeto de educação ambiental para a proteção do sistema aquífero-guarani. Acabei de saber, então, que uma boa parte dessas pessoas que estão assistindo a essa apresentação estão usando a internet. Os meus alunos do Ciência da Terra, eu pedi que viessem todos hoje aqui, porque hoje é o nosso dia de aula da disciplina, então eu falei, a aula vai ser lá no centro de convenções, vocês vão ver muitas coisas interessantes. Mas acho que quem está aprendendo mais aqui sou eu. Vi muitas coisas notáveis e isso me motivou até mesmo a mudar um pouco o que eu ia falar, incluir mais alguns slides. Será que... Bem, então eu fui encarregado de falar sobre esse programa de valorização, divulgação, valorização e geoconservação do aquífero-guarani. Esse projeto já nasceu há dois anos, foi uma iniciativa gestada em conversas com várias pessoas da área de água subterrânea. Eu não sou especialista em água subterrânea, eu nunca aloquei um poço na minha vida, mas eu tenho muito interesse por esse assunto. E o grupo que está realizando esse trabalho, ao qual nós convidamos todos os que quiserem participar, vou falar disso depois, é liderado pelo Walter Gaudiano, Gonzales Gaudiano, que é geólogo e diretor da DH Água Subterrânea. O Virgínio, aqui presente, geólogo, formado na USP, e foi o idealizador de algumas iniciativas muito interessantes, das quais eu vou falar depois. O Bartorelli, com quem eu tenho trabalhado já também há muitos anos. Luiz Eduardo Anelli, da USP, uma advogada, Berenice Balsalobre, e a Renata, que é a nossa aluna, a nossa estagiária de iniciação científica aqui do IG. Eu vou falar um pouco do que é esse projeto que construiu esse logotipo aqui. E, para começar, eu queria usar o próximo slide. Opa! Apertei algo errado. Olha só, outro dia vi essa mensagem aí, um sujeito perguntando, afinal, que fim levou o Acuífero Guarani quando nós mais precisamos dele, onde é que ele está? Onde foi parar o Acuífero Guarani quando a gente mais precisa dele? É um site de um jornalista, eu não conheço, mas eu captei ainda hoje uma colocação que ele fez, muito interessante. Governos não podem brincar com água. Água é assunto sério demais para a gente poder brincar com eles. E, finalmente, estamos levando a questão da água a sério. Então, esse site é muito interessante, por favor, consultem. E, apesar do alarmismo todo, o Acuífero Guarani continua aí, como já está há milhões de anos. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. E, para poder falar sobre isso, eu queria aproveitar para mencionar que o ciclo hidrológico é uma preocupação humana já há muito tempo, não é isso? E aproveitar para fazer uma homenagem a uma pessoa. Bom, aqui estão os logotipos de alguns dos órgãos que têm participado dessa iniciativa. Na verdade, ela está crescendo, já tem outros logotipos que a gente precisaria colocar aqui. E a área de abrangência do Acuífero Guarani, que eu vou mencionar, ocupa uma boa parte do Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. E, para falar disso, eu queria dizer uma frase que o professor Bley cunhou, dizendo o seguinte. A geologia do Brasil começa com A. Começa com A de Almeida. Fernando Flávio Marques de Almeida. Esse homem, no ano de 1953, foi num congresso na Argélia. Eu tinha dois anos de idade. Ele foi lá apresentar uma descoberta que ele estava fazendo nas pesquisas que vinha fazendo aqui no Brasil, desde 1940 e pouco. Ele é engenheiro civil, mas ele nunca projetou sequer uma porta. Ele sempre se encantou pela geologia e foi o maior geólogo brasileiro de todos os tempos. Ele faleceu no ano de 2013. O professor Fernando, lá na Argélia, apresentou uma visão, uma revisão que ele fez, a respeito do Botucatu, um deserto triássico da América do Sul. É exatamente nas areias desse deserto triássico, que a gente já sabe hoje que não é mais triássico, ele é jurássico, cretáceo, em que se encontram essas águas do aquífero Guarani. E eu quero chamar a atenção disso, a importância do conhecimento científico. Ou seja, sem esse conhecimento científico, uma boa parte do que se fala hoje, do que se usa a respeito dessas águas, etc., estaria ainda encoberto embaixo da terra. Nós tivemos a oportunidade de publicar juntos esse artigo. É um artigo de introdução científica, de divulgação, publicado na Revista Ciência Hoje. Fizemos juntos vários artigos. Eu tenho o grande prazer de dizer que minha vida inteirinha é profissional. Eu percorri trabalhando em companhia do professor Fernando. Pude assistir muitas das grandes descobertas que ele mesmo balizou e que até hoje ninguém conseguiu derrubar. O Virginia lançou uma ideia em 2004. Nós publicamos um livro em homenagem a ele, chamado Geologia do Continente Sul-Americano. Quando conversamos com o professor Fernando, ele falou, não, não precisa fazer agora esse livro, não. Espera mais alguns anos, depois vocês fazem um livro em homenagem, póstuma. A gente falou, não, a gente quer que o senhor participe dele. Ele não só participou desse livro, como participou de outras obras. Esses anos todos ele foi produtivo até os 97 anos de idade. Então, o aquífero Guarani, ele ignora as fronteiras nacionais, tem essa distribuição aqui, ou seja, o Brasil é premiado por essa área toda. Eu estou beneficiado aqui pelas apresentações anteriores, a ótima apresentação que mostrou, inclusive, os aquíferos em São Paulo, pelo Zé Luiz, do IPT, minha segunda escola. Aprendi muito lá no IPT. E aqui a gente vê um pouquinho do que são os aquíferos faturados e os aquíferos porosos. Aqui é um aquífero poroso, ou seja, todo o espaço existente está ocupado por água. É o que a gente chama de zona saturada. Então, o limite superior da zona saturada é o que as pessoas chamam de lençol freático. Essa zona pode realmente ser bastante ameaçada por contaminação. E é isso que nos preocupa. Bem, então aqui está um perfil do Estado de São Paulo, mostrando os sistemas aquíferos, cristalino, o tubarão, depois uma zona que não é portadora de água em quantidade, depois o Botucatu, e aqui você está vendo em verde as lavas do vulcanismo Serra Geral, outra característica importantíssima do Estado de São Paulo. Na verdade, essas lavas precederam a separação entre a América do Sul e a África, novamente colocando em pauta a importância do conhecimento geológico para a gente poder entender uma geometria complexa como essa. Então, já vimos isso, a água dos postos abastece centenas de cidades. Existem áreas em que a qualidade da água é excelente, em outras a água ou não é acessível, ou ela é escassa, ou então é mesmo não potável. Então, é preciso de estudos para isso, que o Brasil, conjuntamente com o Uruguai, a Argentina e o Paraguai, já realizaram alguns anos, mas ainda falta muito em termos de implementação. Daí que surgiu a nossa ideia de fazer um trabalho de divulgação sobre o acuífero Guarani. Porque existe uma variação de potencial muito grande em uma questão de centenas de quilômetros. E a gente tem que pensar que essas reservas não servem só às gerações atuais, mas devem servir a muitas gerações futuras. Então, o nosso trabalho é basicamente tentar divulgar as cadeias essenciais do acuífero Guarani, falando da origem singular das rochas, o alto grau de confinamento, a fragilidade, como muito bem o Irata colocou, nas áreas expostas, a fragilidade, a poluição. Já alguns colegas geólogos dizem que o Serra Geral também é passível de ser atravessado e trazer contaminantes ao acuífero. E, principalmente, pensar na questão da finitude. Essa é a grande questão que nós já vimos hoje ser falada aqui. A questão da abundância. A gente acha que esses recursos são inesgotáveis e agimos como se fossem. Eu quero mostrar alguns exemplos para a gente tentar refletir sobre eles. e vou falar de um outro assunto que não tem, aparentemente, nada a ver com o que a gente está tratando agora. Então, a ideia foi fazer alguns percursos pedagógicos geológicos com painéis educativos perto de rodovias. E já conseguimos iniciar os entendimentos com esses consórcios das empresas que controlam as rodovias de São Paulo. São Paulo é pródigo em empresas que controlam os seus pedágios. E tentar ver se elas se convencem da necessidade de mostrar a importância e a necessidade de preservação do acuífero. Porque acho que esse é o componente mais importante. É o que está faltando. É o componente educacional. A gente não pode proteger aquilo que a gente não conhece. Essa é a questão mais importante de todas. Na fundo, é a razão de ser do nosso programa, do qual nós fazemos parte, de Ensino e História da Ciência da Terra. Não há como falar em preservação ambiental de algo que a gente desconhece. Bem, então está aqui o Virgínio. No final eu vou pedir que o Virgínio complete um pouquinho e descreva esses painéis, porque eu não sei detalhes sobre eles. Ele vai ser a pessoa mais indicada para falar sobre eles. Esse aqui eu criei aqui a coluna Vítima Arsum. Natal. Falei com a pessoa certa. Eu já vou daqui a pouquinho passar a palavra a ele. Opa, desculpe. Esse aqui é o Morro do Diabo em São Paulo. É um painel muito bonito, feito pelo IG, pelos colegas do IG e mais alguns participantes, em que eles apresentam textos curtos, muita informação do ponto de vista de mapas geológicos, alguns perfis, ou seja, tentam fazer essa conversa com pessoas que não necessariamente sabem alguma coisa de geologia. O professor Fernando, uma vez, ele recebeu um jornalista para falar com ele e queria fazer uma entrevista sobre geologia. O professor Fernando falou, olha, tudo bem, se eu te fizer duas ou três perguntas e você responder, eu aceito que você me entreviste. se não, esquece, não vou fazer entrevista nenhuma. Ele fez as perguntas, o jornalista respondeu direitinho, chama-se Ulisses Capozoli. Hoje é bastante conhecido na área de divulgação de ciência e tecnologia. Ou seja, os jornalistas, inclusive, deveriam ser mais instruídos para poder entender um pouco mais dos processos naturais. Aqui é outro exemplo, isso aqui, creio que é na Espanha, não é, Virgínio? E mais outros, ou seja, a ideia não é só escolher lugares notáveis, não é só escolher coisas bonitas como essa aqui, na França, mas é tentar ver se a gente mostra essa ideia, a necessidade de conhecimento da dinâmica da Terra. E é sobre isso que eu queria falar um pouquinho, e depois eu passo a palavra para o Virgínio. Olha só esse slide. Eu queria clicar nessa imagem. Cada segundo da apresentação equivale a 10 dias de queimadas. Vocês vão ficar assustados em ver. Isso aqui eu não encontrei um mais novo do que esse, está certo? É 21 de agosto de 2001, até exatamente um ano depois, 20 de agosto de 2002. Então vamos ver o que acontece. É assim que nós lidamos com a natureza. Uma vez eu publiquei um artigo junto com um agrônomo, ele me disse o seguinte, que o único meio de cultura que é necessário que a gente faça queimada antes da próxima plantação é o algodão, porque as pragas necessariamente vão destruir várias vezes quando você fizer sucessivamente plantio de algodão. A rotação de cultura poderia ser uma alternativa a isso, a fazer a destruição do solo, da camada viva do solo, que demora muito tempo. Ou seja, não é uma atitude inteligente. Esse é o ponto que eu queria chegar. E aí, olha, a distribuição de queimadas no mundo, ou seja, não é uma exclusividade brasileira, mas nós somos campeões. Tudo bem, o 7 a 1 foi mal, mas esse aqui não. Olha só. Nos anos 90, o Brasil tinha 23% das taxas de desmatamento. Aumentou para 27% nos anos 2000. A gente comemora redução de taxa de desmatamento. E aí vem o Greenpeace e apresenta um slide como esse daqui, olha. Mostrando que o problema de falta de água que nós estamos vendo aqui no Sudeste provavelmente começou lá na Amazônia, tem muita gente estudando isso. Ou seja, em qualquer sistema integrado, é preciso entender muito bem como ele funciona antes de interagir, antes de interferir nele. Bem, então já que nós temos que ter uma visão sistêmica, vamos ver um pouquinho a importância prática disso. Aqui está uma charge, mostrando lá os antigos romanos pensando em fazer uma torre, a torre de Pisa, e dizendo que nós podemos fazer uma economia de 700 liras se a gente não fizer nenhum teste de solo. Bom, não é? Então, no trabalho do projeto Aquifer Guarani, nós nos apoiamos em duas iniciativas que aconteceram, uma em Botucatu e outra em Ribeirão Preto. Eu vou falar rapidamente delas, que são as tais visitas monitoradas de campo. A primeira delas foi em agosto de 2006. Dela resultou essa caderneta de campo que está aqui, em que a gente distribuiu aos participantes. Eu quero falar um pouquinho sobre como isso funcionou. Nós pensamos em que a educação com foto no lugar ajuda a que se tenha um novo olhar sobre o ambiente, a ver as potencialidades locais, mas ainda construir uma noção de identidade. De novo, você tem uma noção de pertencimento aonde você vive se você conhece um pouco mais a dinâmica daquela paisagem. E os livros didáticos, infelizmente, não são capazes de fazer isso, não são capazes de tratar de questões pontuais. Mas ainda construir uma visão crítica e essas outras ideias importantes. Então, o que nós fizemos naquela época, com o apoio da Prefeitura de Botucatu, foi feito lá uma série de bonés, camisetas, vocês vão ver isso, nós selecionamos três pontos denominados de A, três pontos denominados de B e três pontos denominados de C. Convidamos uma série de hidrogeólogos, especialistas na área, trouxemos um monte de alunos aqui da Unicamp, pessoal da Unesp, e eles participaram, então, de uma série de atividades em que a gente foi ao campo para visualizar essas feições. No caso dessa caderneta aqui, de 2006, nós reproduzimos no final dela um texto do professor Fernando, falando do deserto climático intracontinental da formação Pirambóia e Botucatu. Três séries e três paradas. Tivemos resultados excepcionais. A coisa que mais me encantou foi ver uma engenheira química dizendo puxa, eu trabalho há dez anos em gestão desse aquífero Guarani. Eu não fazia ideia de que aquífero era isso. Estava lá um jornalista da Globo, que jogou água em cima de um basalto e mostrou essa água que não infiltra no basalto, que ele é impermeável. Depois jogou essa água em cima do arenito, o arenito recebeu aquela água todinha. Então ele mostrou na prática o que era, de fato, um aquífero. Aí está o grupo, acho que vocês vão conhecer algumas das pessoas, o Zé Luiz, lá do Daê, de Araraquara, a Sueli, várias outras pessoas aqui, alguns geólogos do IG, e a Carolina, professora atualmente do Instituto, vários, na época, estudantes, o atual coordenador do curso de Geologia lá de Belo Horizonte, o Osvaldo. Aí outra foto desse grupo, com a participação do Didier, em que nós vamos visitar floramentos como esse daqui, da formação Piramboia, fomos visitar alguma coisa da formação Botucatu para ver as características dessas rochas, e mais ainda, fazer uma relação com os desertos atuais que nós conhecemos em outras partes do mundo. Essas fotos que eu mostrei agora são fotos que o Sr. Fernando tirou nessa viagem que ele fez à Argélia. E aí, mais alguns exemplos. E aí, é uma foto em que aparece o professor Landim, o professor Fernando, e o idealizador dessas cadenetas, o geólogo Gerôncio, na época, trabalhando na Secretaria do Meio Ambiente, em que foi ele que bolou essa ideia de colocar uma cadeneta de campo na mão de todo mundo, para que eles pudessem ter um registro e anotarem eles mesmos as informações. Aqui, o trabalho de campo que foi realizado, uma moça ali, compenetrada, pensando um pouco, sei lá o que ela está pensando, mas, e nós discutimos um pouco a questão da remoção da cobertura vegetal, veja lá um futuro posto, que vai ser instalado aí, e aí, o que aconteceu com o solo frágil, que perdeu a sua epiderme, perdeu a sua cobertura superficial. O solo que está abaixo dele é completamente vulnerável, e, rapidamente, ele é erodido e vira sedimento. Aquilo que nós ouvimos hoje cedo. Bem, então, temos várias questões que têm que ser levadas em consideração. Foi isso que a gente tentou fazer naquela oportunidade. Olha os exemplos de áreas que foram, que ainda estavam sendo destruídas, outras áreas parcialmente recuperadas. Talvez demore algumas centenas de anos para que essas áreas voltem a ser florestadas totalmente. Em Ribeirão Preto foi a mesma coisa. Fizemos alguns percursos mais longos e não com essa quantidade de ônibus. Eram sete ou oito ônibus simultâneos na parte da manhã daquele dia em Otucatu. Discutimos um pouco a questão da agricultura intensiva e a questão da contaminação. Daí, alguns exemplos de questas e morros testemunhos. E, nos trabalhos de campo, fomos ver uma área de captação de água diretamente retirada do aquífero. Bem, tem uma frase que eu gostaria que a gente desse uma lida e é de um livro, esse aqui, Manual para Saber por que o Guaíba é um Lago, do professor Rualdo Menegá e do Clóvis Carraro. Esse livrinho é fantástico. Ele apresenta uma ideia que, para os gaúchos, virou uma briga imensa. Eu peço um minutinho só de atenção para a gente discutir essa questão, porque é uma questão geológica, geomofológica. Mas ela não é tão inocua assim. Ela é muito importante. Bom, o que ele coloca aqui é como é que nós agimos em relação à natureza, em que nós destruímos os ecossistemas, etc., a base da vida. Mas, olha só, quando ele apresenta essa ideia de que o Guaíba é um lago, ele contrariou toda a corrente dos engenheiros que fizeram todo o sistema de esgotamento sanitário da cidade de Porto Alegre e das cidades que estão em volta pensando que o Guaíba é um rio. Ora, o rio, o que ele faz com os dejetos que são jogados nele? Leva embora. Leva embora e vai despejar no mar, vai despejar em outro ponto. Mas, se o Guaíba é um lago, o que aconteceu é que tudo que for jogado nele vai ficar por ali mesmo. E é lá mesmo que Porto Alegre pega a sua água para o seu abastecimento. Ou seja, o pessoal bebe algo que não é muito recomendável. Eu não sei nem se são contaminantes tão sutis quanto o que nós vimos agora há pouco. Bem, então a nossa perspectiva global ajuda a entender o sistema Terra. Se nós olhamos um slide como esse aqui, duvido que alguém diga que isso aqui é um problema geológico. E é. Ocupamos todas as várzeas. São áreas que, periodicamente, são inundadas pelos rios. Gente, depois que a gente faz uma coisa dessa, a gente tem que se precaver das consequências. É óbvio que vamos ter inundações. Cada vez mais. Cada vez mais a cidade se empenha e aberiza. Isso não é muito inteligente. Olha esse exemplo aqui. Esse texto do Williams, eu encontrei na internet, fala de Tom Cruise, fala de códigos de utilização da Terra. Ele mostra uma região altamente valorizada lá nos Estados Unidos, mas no meio de uma área de indústria situativa mineral que tem água dessa cor. 700 anos, é o que se admite, que deverá demorar para que esses rios voltem a ter peixes e voltem a ter vida aquática por ali. Porque o que a ação humana fez foi totalmente irresponsável e não condizente ao que se deveria fazer. Então, se nós, na comunidade científica, temos uma obrigação, temos a obrigação de falar um pouco do que a gente tem descoberto. Esse texto me parece extremamente atual, não é? Foi escrito em 1948, por um geomofólogo, Rich, que esteve no Brasil e falou da geomofologia do Brasil. Ele foi presidente da Sociedade Americana de Progresso da Ciência. Então, nós entendemos que as escalas de tempo e espaço são desconsideradas em estudos ambientais. Um absurdo muito grande é dizer que a geologia só faz o framework, só faz o contexto geral onde tudo acontece? Não. Os fenômenos continuam acontecendo. As pessoas urbanizadas, os urbanoides, como foi falado hoje aqui, deveriam entender um pouco mais a dinâmica da natureza para não ficarem à mercê de enchentes, inundações temporais, vendavais, raios, etc. E aí mostramos que existe uma coerência conceitual muito grande dos participantes, e ainda a gente tentou mostrar um pouco da herança geológica e de como é que essas reservas se formaram e a questão da fragilidade do sistema natural. Com isso, a gente pensa em fazer com que o projeto cresça, talvez até para fora do limite do estado de São Paulo, e a ideia de que o projeto esteja aberto a quaisquer interessados. Não sei se o Virgínio quer completar alguma coisa daqueles slides. Alô? Sim. Só uma coisa que ficou implícita aí, eu gostaria de fazer uma amarração. Vocês lembram que várias pessoas, particularmente os colegas José Luiz e Irata, eles falaram da necessidade de mobilização popular. Se não houver participação popular, esses maus hábitos, vamos dizer assim, no mínimo, que a gente tem, não vão mudar. E exatamente esse nosso projeto tem esse objetivo. A ideia desses... A ideia desses painéis é conscientizar as pessoas. O desafio maior desses painéis é como transformar geologuês em português. Porque a tendência é fazer um painel cheio de texto com muitas explicações claríssimas para geólogos. Daí o público geral vai lá e não entende nada. Até pode achar bonitas as fotos, mas não entende nada. Existe uma pesquisa na Inglaterra, que é um país bem mais, digamos, acostumado à leitura do que nós, na média, que dificilmente a pessoa passa de um minuto e meio na frente de um painel. Então, esse painel tem que ser impactante. Aqui tem algumas experiências para vocês verem que os painéis são e devem ser adaptados ao contexto onde eles vão estar. Esse aqui é em Natal, na área urbana. Opa! E agora? Aí. Na área urbana, aqui é uma avenida que está paralela à praia. Então, esse painel mostra a história de um dos grandes atrativos turísticos de Natal e região, que são as dunas. Então, a temática aí é basicamente a evolução do litoral e as dunas. E, como vocês veem, o colega que fez isso, ele foi muito bem sucedido porque o texto é compacto. A ideia é trabalhar com isso, com imagens, imagens familiares, com as quais as pessoas possam se identificar. Levando à ideia de que, mais adiante, eles vão se identificar, no nosso caso, com o aquífero Guarani, e que eles têm a ver com esse aquífero. Esse é um exemplo aqui no extremo, no Pontal, do estado de São Paulo. Já foi mencionado pelo Celso. Foi o Instituto Geológico que fez. É a mesma coisa. Aí foi criado um parque, recentemente. Então, explica a geologia, vocês veem também que o texto é enxuto, as imagens são chamativas, e, com isso, a gente simplifica, inclusive, as informações, e procura passar para as pessoas a noção, como o Celso destacou, de que, onde elas estão, elas são participantes da sociedade, mas elas são também parte do meio ambiente em geral. Como já foi mencionado aqui várias vezes. O meio ambiente inclui tudo. Esse é um outro exemplo de como os painéis podem se adaptar e devem se adaptar às diversas condições. Isso aí é num parque na Espanha. Vocês veem que o que domina essa imagem é aquele grande morro ali atrás. Então, o painel é extremamente simples. Ele é protegido de sol, no caso, protegido de neve também, e ele é adaptado. Ele tem efeito de madeira, etc. Esse também é no centro da Espanha, é um parque, como destacou o Celso. Ele tem que estar em um lugar bonito. E esse é um bom exemplo do que o painel deve ser. Ele deve ajudar a entender o ambiente, mas ele não deve obstruir. Se nesse local que a gente colocasse, os colegas colocassem um painel com dois metros de altura, eles iam fazer o quê? Tapar o principal que era a vista. Então, essa é uma adaptação. Um trabalho que nós estamos tentando fazer aqui, ao longo da Castelo Branco, onde possivelmente vai sair o nosso primeiro painel, onde a gente vai ter uma visão da Serra de Botucatu, da cuesta, e a reprodução da cuesta no painel com as flechinhas indicativas. O que você está vendo é isso, é isso, é isso. E esse é um que aproveitaram de uma maneira extremamente feliz, um morro, que tem um ponto de destaque, e esse daqui, então, pega 360 graus, você dá a volta nesse painel, dizendo aqui você está vendo aquilo, aqui você está vendo aquilo. São exemplos, então, de que isso é uma técnica infinita, variável. Ela deve ser o mais possível adaptada às condições locais. Obrigado. Eu só entrei de penetra aqui. Eu esqueci de falar que o Virgínio está com o uniforme do projeto, e o projeto pode, pelo menos, vender camiseta. Então, estamos de braços abertos, quem quiser participar e colaborar conosco, a ideia é multiplicar essa experiência, eu acho que temos muito para fazer. A grande questão, de fato, é o que foi salientado nas várias apresentações de hoje, a componente educacional, ou seja, a conscientização das pessoas, acho que é o passo fundamental para que a gente possa ter políticos um pouco mais responsáveis, um pouco mais consequentes, e que olhem o bem das futuras gerações, e não o seu próprio bolso. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.